Seqüência de atletas competindo. Atletismo, tiro esportivo, tiro com arco, bocha e natação. Atleta de bocha. Esporte é minha vida. Eu acho uma competição muito bacana de se participar, porque acaba... Carlos Augusto, natação. Universitário, então você acaba conhecendo pessoas de outras modalidades. Um homem arremessa um dar. Também tem aquela coisa de você reencontrar os amigos. Nayara Ramalho. Acaba fazendo no esporte. Eu acho que contribui porque... Igor Makita, bocha. Para participar das competições. E está aqui, tem uma estrutura muito boa. Homem pratica tiro com arco. Não quer mais sair daqui. Denilson Souza, tiro esportivo. Homem arremessa peso. Como atleta assim é sempre importante. Eduardo Vasconcelos, bocha. Está disputando entre os melhores e tal. Vai cada vez buscando e melhorando mais. Homem vendado lança um dardo. Quanto mais a gente treinar, quanto mais a gente jogar, melhor é para a gente. Homem pratica tiro esportivo. Jovem lança um peso. Mulher na piscina. Foi um aprendizado, foi uma coisa importante para mim e está sendo muito importante. Não só para mim, mas sim representar a minha cidade. Isabelle Soares, atletismo. Sempre estão me acompanhando. Ao lado de uma mulher, ela sorri e mostra a medalha. Pessoas reunidas seguram a bandeira de São Paulo. Comitê Paralímpico Brasileiro.